O que Deus Escreveu a seu respeito Borracha nenhuma Pode apagar O que Deus Escreveu a seu respeito Espelho nenhum Pode mudar Você é O projeto mais lindo E o único Que Deus fez Levante a sua mão Comigo E acredite Mais uma vez Ele vai Realizar os teus sonhos Que Ele vai Quebrar trancas de ferro Que Ele vai Lhe dar tesouros escondidos E estão guardados Em lugares secretos Que Ele vai Abrir fonte no deserto Vai esconder Vai esconder Com carinho Seus pedidos Vai abrir Dentro do mar Um caminho E você vai E você vai Vai passar Cantando um hino No japonês No japonês No japonês No japonês No japonês De Deus Está marcado O dia e a hora Em que você nasceu De todos De todos Deus é o único Interessado Pois você É um projeto Do céu Quando no ventre Estava sendo formado Deus traçou Os seus planos E está traçado Ninguém jamais Pode mudar Seus pensamentos Se Ele falou Ninguém muda Está apalado Que Ele vai Realizar os teus sonhos Que Ele vai Quebrar Trancas de ferro Que Ele vai Lidar tesouros Escondidos E estão guardados Em lugares secretos Que Ele vai Que Ele vai Abre fonte No deserto Vai responder Com carinho Seus pedidos Vai abrir Dentro do mar Um caminho E você vai Vai passar Cantando um hino Projeto lindo Projeto lindo Projeto lindo Projeto lindo Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E te abraçar de novo Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar Pra gente conversar Depois que tudo isso passar Eu quero te encontrar E cantar uma canção de paz Ah, que alegria eu vou sentir Se não tiver que me afastar de você E não te deixar nunca mais Quero te contar como foi Que eu venci o medo Eu quero te contar como foi Que eu venci o desespero Um anjo passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Estávamos todos em oração Este é o meu segredo Depois que tudo isso Que eu venci o desespero Eu quero te encontrar E cantar uma canção de paz Ah, que alegria eu vou sentir Se não tiver que me afastar de você E não te deixar nunca mais E não te deixar nunca mais O desespero O mal passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Estávamos todos em oração Estávamos todos em oração Estávamos todos em oração Este é o meu segredo Este é o meu segredo O mal passou na porta da minha casa Mas o anjo do Senhor Mas o anjo do Senhor chegou primeiro Estávamos todos em oração Este é o meu segredo Depois de tudo isso passar Para que ficar assim? Deixa-se intimidar Em frente o que há de vir Com fé sem vacilar Se fraco te mostrares O medo vai vencer A força do cristão Está na sua fé Deus faz o impossível É só acreditar Põe sua fé em Deus E ninguém te vencerá Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro na tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta Não te atingirá Seu escudo protetor Se chama Jeová Teu futuro e tua história Quem escreve é Deus Ele faz a trajetória Dos caminhos teus Se na frente tem gigante Deus joga no chão Da vitória Na vitória de um crente Deus não abre mão E ai de quem toca Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem tocar Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Se o tempo impõe limites A fé te leva além Põe sua fé em Deus E não temerás ninguém Se vier a tempestade Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro na tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta Não te atingirá Seu escudo protetor Se chama Jeová Teu futuro e tua história Quem escreve é Deus Ele faz a trajetória Dos caminhos teus Se na frente tem gigante Deus joga no chão Da vitória de um crente Deus não abre mão E ai de quem tocar Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem tocar Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem tocar Você é a menina dos olhos de Deus E ai de quem tocar Em um só cabelo ser Você é a menina dos olhos de Deus 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 O aflito Levanta o que está Caído E lhe dá forças Pra lutar Sem Jesus não dá Se estás sem a esperança Só Jesus é a saída Sem Ele não dá A nossa vida aqui é curta O homem vai, não sabe se voa É, sem Jesus não dá Por favor me escute agora Mande a tristeza embora E vem comigo cantar Vai sentir a diferença Quando Ele entrar na sua vida Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar E você pode se lutar Ele é a alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças Pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Você não vai conseguir Não adianta nem tentar E você pode se lutar Ele é a alegria do aflito Levanta o que está caído E lhe dá forças E lhe dá forças Pra lutar Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá E lhe dá forças O inimigo já fez tantas coisas más Te humilhou, te pôs em tantas confusões Já trouxe tempestades pra ferir teus sonhos A solidão também já te tentou calar Você vivia em situação de réu Mas na verdade era vítima do mal Mas o Espírito de Deus intercedia Junto ao juiz que não condena sem razão Inocente és, alcançou o perdão Pode ser que o inimigo venha te cegar Para você não me enxergar Pode ser que ele aumente seu destino no deserto Pra não alcançar Mas eu digo, eu declaro, eu decreto Eu ministro sobre ti Que não vai ser preciso Caminhar quarenta anos infeliz Que não vai ser preciso Na figueira pra ver Deus ter que subir Que não vai ser preciso Enfrentar a multidão Pra tocar nele Que não vai ser preciso Sete vezes mergulhar no rio Jandão Que não vai ser preciso Tanto tempo esperar Chegar a sua vez Que não vai ser preciso Destelhar a casa não Pra ser curado Você vivia em situação de réu Mas na verdade Mas na verdade Era vítima do mal Mas o Espírito de Deus Intercedia Junto ao juiz Que não condena sem razão Inocente és Alcançou o perdão Pode ser que o inimigo venha te cegar Para você não me enxergar Pode ser que ele aumente teu destino no deserto Pra não alcançar Mas eu digo Eu declaro Eu decreto Eu ministro sobre ti Que não vai ser preciso Caminhar Quarenta anos infeliz Que não vai ser preciso Na figueira Pra ver Deus ter que subir Que não vai ser preciso Enfrentar a multidão Pra tocar nele Que não vai ser preciso Sete vezes Mergulhar no rio de ontão Que não vai ser preciso Tanto tempo esperar Chegar sua vez Que não vai ser preciso Destelhar a casa não Pra ser corado Inocente és Alcançou o perdão Que não vai ser preciso Um certo dia, à beira-mar Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquele mar, naquele rio E é em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos Sua fama se espalhou e todos Em casa de paz tão bonitas Em casa de simão Naquela elva No entardecer No entardecer No entardecer O mundo viu nascer A paz e uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu jeito puro de perdoar E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileiro Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Deixeu na composição De alguns privilegiados Que mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo Ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor O vitorioso O vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais Não morre mais Está junto do Pai Pois Ele é o Filho eterno Mas Ele vive Em cada lugar E onde se encontrar E onde se encontrar O coração fraterno Proclamamos Proclamamos Que Jesus de Nazaré Glorioso E triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia voltará Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia voltará E um dia voltará Voltará E um dia 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 voltará Quem olha pra mim Não sabe o que passei Para chegar aqui Quantas vezes disse Ah, é o meu fim Não vejo saída Ou não Quem me vê assim Não sabe que andei Nas madrugadas Mesmo não achando graça em nada Buscava disfarçar a minha dor Quem me vê assim Não sabe o que falei Não tem mais jeito O coração vai explodir no peito Meu Deus, ai de mim Eu estava sozinho Jesus me encontrou Bateu em minha porta Eu abri e ele entrou Triste e carente Tão dependente Deste amor Pássaro ferido Sem ter ninho pra pousar Pescador sem rede Perdido em alto mar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Música 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 Quem me vê assim Não sabe que falei Não tem mais jeito Não tem mais jeito O coração vai explodir No peito Meu Deus, ai de mim Eu estava sozinho Jesus me encontrou Jesus me encontrou Bateu em minha porta Eu abri e ele entrou Triste e carente Tão dependente Deste amor Pássaro ferido Sem ter ninho pra pousar Pescador sem rede Perdido em alto mar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Barco à deriva Jesus me deu vida Fez tudo mudar Fez tudo mudar Eu acabei de me ver Eu acabei de me ver Eu acabei de me ver Teu semblante é de quem está Quase parando Suas forças não são mais as mesmas Estão se esgotando Você diz o que será de mim Por não ter mais para onde ir O que fazer Mas está acontecendo um movimento diferente Lá no céu O mesmo anjo com uma carta endereçada Pra você Nesta carta tem uma letra que é de ouro E esta letra é o V Vai ser benção, vai ser glória Vai ser tudo diferente Espere só pra ver Vai surgir um vento forte Pra banir da tua vida Ache um mal de sons Pois a ordem foi bem clara Ela é vitória na tua vida Meu irmão O passado vai ficar só de lembrança pra você E vai ser tudo novo O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar Enquanto houver vasilhas Enquanto houver vasilhas vai jorrar azeite E não vai faltar Na tua dispensa Na tua família Em tudo que for teu Vai estar a mão de Deus E o D de derrota Vai ser trocado pelo H de herói Vai ser trocado pelo C de campeão Um novo tempo pra tua vida Meu irmão Um vê de vencedor Um vê de vencedor Você vai assinar Agora um vê de vencedor Um vê de vencedor Um vê de vencedor Um vê de vencedor A prova foi embora Agora é só vez de vitória Receba a vitória em nome de Jesus O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar Enquanto houver vazias vai jorrar azeite e não vai faltar Na tua dispensa, na tua família, em tudo que for teu Uma história a mão de Deus E o D de derrota vai ser trocado pela H de herói Vai ser trocado pelo ser de campeão Um tempo novo pra sua vida, meu irmão Um verde vencedor, um verde vencedor Um verde vencedor, um verde vencedor Você vai assinar agora um verde vencedor Um verde vencedor, um verde vencedor Um verde vencedor, um verde vencedor A prova foi embora, agora é só vez de vitória Um verde vencedor, um verde vencedor Um verde vencedor, um verde vencedor Se vitória, agora sobe Se vitória, se vitória, se vitória O tempo está difícil E até parece um deserto longo e sem fim É isto que me desespera Toda vez é sempre assim Trovões, tempestades, vendas mais Procuram avariar meu coração Fazendo desta minha vida Um deserto de tensão A porta está fechada E até parece que nunca vai se abrir As profecias que me entregaram Porque não querem se cumprir Olhando o céu azul, me volta a esperança E fortalece o meu coração Eu sinto que Jesus mandou o anjo Segurar em minhas mãos Começo a chorar As lágrimas caem do meu olhar E este meu pranto não dá pra evitar A presença de Deus A presença de Deus domina a minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando Com provações Os anjos me sustentam com Suas mãos E Jesus me abraça E me dá guarida A porta está fechada E até parece que nunca vai se abrir As profecias que me entregaram As profecias que me entregaram Porque não querem se cumprir Olhando o céu azul, me volta a esperança E fortalece o meu coração Eu sinto que Jesus mandou o anjo Segurar em minhas mãos Começo a chorar As lágrimas caem do meu olhar E este meu pranto não dá pra evitar A presença de Deus A presença de Deus domina a minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando Por provações Os anjos me sustentam com Suas mãos E Jesus me abraça E me dá guarida Começo a chorar Começo a chorar As lágrimas caem Do meu olhar E este meu pranto Não dá pra evitar A presença de Deus Domina a minha vida Pois é sempre assim Quando estou passando Por provações Os anjos me sustentam com Suas mãos E Jesus me abraça E me dá guarida E me dá guarida E me dá guarida Jesus me abraça E me dá guarida Unde prayed E me dá guarida E me dá guarida E me dá guarida Quem é que me mantém a calma, quem alimenta a minha alma? É ele, quando vem a solidão, quem alegre a meu coração? É ele, quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos? É ele, quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura? É ele, corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu É ele, corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu Quando choro pelas madrugadas Quem enxuga minhas lágrimas? É ele Quando as barreiras se aproximam, quem me faz passar por cima? É ele Quando o mar está agitado, quem sempre fica ao meu lado? É ele Quando o vento furioso está, quem manda o vento acalmar? É ele Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu Quando a estrada está deserta, quem chega na hora certa? É ele Quando vem a escuridão, quem segura em minhas mãos? É ele Quando estou sendo acusado, o meu advogado? É ele Quando leio a Bíblia, ela me diz Que também o meu juiz É ele Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos, foi ele quem me deu Ele deu a sua vida, pra dar vida a minha vida, sua vida ele deu Ele deu a sua vida, sua vida, sua vida ele deu Toda a fúria do inimigo Toda a obra do mal Estão sendo destruídas Pelo nosso general Nenhum mal em sua tenda chegará E a cabeça da serpente, Deus vai esmagar Toda a força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar A coisa que Deus não suporta É ver o crente, é ver o crente chorar Enxugue as tuas lágrimas Deus te levantou pra te ajudar Todo impedimento vai sair Deus vai te abençoar Chegou a hora de Deus Chegou a hora de Deus agir Ele vai te exaltar Toda a força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda a força do mal Deus vai destruir Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Toda a força do mal, Deus vai destruir Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar Toda a força do mal, Deus vai destruir Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair Hoje a porta de bronze, Deus vai estourar Ele vai abrir caminho pra você passar 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 Deus vai aonde o filho chora E a mãe não vê Angustiado, maltratado e desprezado Condenado a morrer Por algum ou sem motivos Desprezou a lei de Deus Deixando para trás Tudo aquilo que é aprender Mas Jesus ama E leva ao coração A esperança De um dia sair da prisão Ao invés de prisioneiro Pode ser governador Pois quem é, quem é que muda Os santos planos do Senhor Ele tira as algemas Joga as correntes pelo chão Lhe dá uma vida nova Paz, guarida e perdão Paz, guarida e perdão Deus vai aonde o filho chora E a mãe não vê E enxuga as lágrimas Com carinho E o faz reviver Mostra a ele Mostra a ele Que sua vida Sua vida tem valor Que ao invés de um prisioneiro Pode ser servo do Senhor Pois quando Deus levanta Ninguém pode abater E quando Deus exalta É pra todo mundo É pra todo mundo Mas Jesus ama E leva ao coração A esperança De um dia sair da prisão Ao invés de prisioneiro Pode ser governador Pode ser governador Pois quem é, quem é que muda Os santos planos do Senhor Ele tira as algemas Joga as correntes pelo chão Lhe dá uma vida nova Paz, guarida e perdão Ele tira as algemas Joga as correntes pelo chão Lhe dá uma vida nova Paz, guarida e perdão Se viu o tempo Mostra a ele Você ora, você chora Esperando no Senhor Já se sente tão sozinho Perdido e abatido Sem paz e sem amor Nos momentos mais difíceis Você pensa que é o fim O choro dura uma noite Mas pela manhã O crente vai sorrir Então ouve, ore e cante Que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes E o inimigo te levanta pra te destruir Clame o sangue de Jesus que ele vai cair A batalha é garantida e vencido está Pois maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Vai orando, vai chorando, cantando louvor Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes O inimigo se levanta pra te destruir Clame o sangue de Jesus que ele vai cair A batalha é garantida e vencido está Pois maior é o leão da tribo de Judá O crente na luta, ele é vencedor Vai orando, vai chorando, cantando louvor Filme na batalha e nunca desistir Sendo forte e corajoso vai até o fim Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Então ouve, ore e cante que o Senhor responde A oração do crente é forte e poderosa Estremece os montes Estremece os montes Estremece os montes Amém. Quando pensar que está tudo acabado, cercado por todos os lados, não tem como escapar. São tantas lutas que formam uma barreira, com certeza é passageira, a vitória vai chegar. Tenha fé, que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus andou. Você deve olhar sempre pro alto, de onde vem teu socorro, vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir, para a frente você vai seguir, se confiar no Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir, para a frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou, entrega os teus caminhos, nas mãos do Senhor. Não faça como fez Pedro ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou, entrega os teus caminhos, e serás vencedor. Tenha fé, que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus andou. Você deve olhar sempre pro alto, de onde vem teu socorro, vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir, para a frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou, entrega os teus caminhos, nas mãos do Senhor. O adoro não faça como fez Pedro ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou, entrega os teus caminhos, e serás vencedor. 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 Pense no amor Pense em Deus Deixe a luz do céu Iluminar teus pensamentos Deixe seu coração falar Deixe que diga o que sentes Deixe o Espírito Santo Lhe envolver completamente Sua vida vai mudar Se você crer A fé Que remove montanhas Você vai ter Você vai ter Sua vida vai mudar Se você crer A fé Que remove montanhas Você vai ter Pense no amor No amor de Deus Ele mesmo disse que Se tiveres fé Do tamanho de um grão de mostarda Falarás aos montes E eles se transportarão É, acredite Através da sua fé Muitas coisas poderão mudar Você poderá alcançar Muitos objetivos Tenha fé Pense no amor Pense em Deus Deixe a luz do céu Iluminar teus pensamentos Deixe seu coração Deixe que diga o que sentes Deixe o Espírito Santo Lhe envolver completamente Sua vida vai mudar Se você crer Se você crer A fé Que move montanhas Você vai ter Você vai ter Sua vida vai mudar Se você crer Se você crer Se você crer A fé Que move montanhas Você vai ter Você vai ter Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Se você crer Se você crer Se você crer A fé Que move montanhas Você vai ter Se você crer Se você crer A fé A fé Que move montanhas Você vai ter Se você crer Se você crer Se você crer Se você crer Eu vivi dentro de um calabouço Se você crer 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 Teu amigo e vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazaré Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazaré Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazaré Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazaré Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Filho de Deus Mãe, você tem alguma mulher pra dar Bateram em minha porta E eu fui atender Era um menino Era um menino Que já veio pedindo Moça, eu quero comer Perguntei sua história Sua casa, onde mora Onde estuda você Onde estuda você Moça, eu moro na rua Sou o sol e a lua É quem sempre vem me ver Moça, eu faço mal Moça, eu faço mal Minha cama é um jornal Acredite em você Minha mãe me esqueceu Minha mãe me esqueceu O meu pai já morreu É o que eu ouço alguém dizer Menino, o meu pai já morreu Menino, o chorão Pede um pedaço de pão E ninguém lhe dá Moça, é melhor que eu cair Se o sinal tá fechado Ele pede um trocaro Alguém diz Vai trabalhar Mas Deus está olhando O menino chorando Sozinho apenas Depois de conversar Eu tentei lhe explicar Que Jesus é amor Ele foi humilhado E também desprezado Mesmo assim Perdoou E enquanto comia O menino sorria Com o seu olhar De amor Disse agora Eu vou embora Pois eu sei Que nesta hora Deus de mim Se lembrou Menino, o meu pai já morreu Menino, o chorão Pede um pedaço de pão Mas ninguém lhe dá Se o sinal tá fechado Ele pede um trocaro Alguém diz Alguém diz Vai trabalhar Mas Deus está olhando O menino, o menino chorando O menino chorando Pede um pedaço Pede um pedaço de pão Pede um pedaço de pão Sozinho apenas Pede um pedaço de pão 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 As portas para você Se fechou Parece que seu coração Parou Até disse Deus não me ouve mais Não, não ouve mais Mas é porque você Se esqueceu Dê em algum momento Para o monte olhar Deixe suas lágrimas rolar O socorro para te virar Em suas mãos Jesus vai te amparar Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz A sua vida pertence a Deus Para isto Ele te escolheu Fique aonde Deus te colocou Exalte o nome do Senhor Não desanimes Não desanimes meu querido irmão Ou não, ou não Vá em frente na sua jornada Mesmo que chore o teu coração Se ficar na posição de Deus Se ficar na posição de Deus Tu irás reconstruir Tudo aquilo que você perdeu Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não, não, não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não, não, não Não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não Não pare agora Quem é que vem entrando aqui Com seus cabelos brancos Algo como a neve Quem é que vem entrando aqui Com os olhos brilhantes Como fogo ardente Quem é que quando ele fala A sua voz parece O som de cachoeira Quem é que em sua cabeça Traz uma coroa Que brilha como estrela Ele é o todo poderoso O Deus maravilhoso É o princípio, o meio e o fim Ele é o que esteve morto Que agora está vivo Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Quem é que traz em volta do peito Um cinto de ouro Um cinto de ouro Vem trazendo Vem trazendo o novo Vem trazendo o renovo Vem trazendo o renovo Alegrando o coração É forte É forte A sua presença Já encheu esta casa De poder De poder De poder e o som Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso O Deus maravilhoso É o princípio, o meio e o fim Ele é o真cho Ele é o que esteve morto Vem trazendo o futuro Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Ele é o que esteve morto Que agora está vivo Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí O gigante vai cair Vai, vai Vai dormir o sono da morte Pois ele quis afrontar O Deus poderoso e forte Nunca mais vai se levantar Pois Davi já se preparou Com cinco pedras e uma funda Vai usar a arma que Deus lhe entregou A batalha vai começar Vem comigo, vamos guerrear Contra as hostes do mal Na nossa frente está um general Não vai deixar você morrer na guerra Ouça o truco voar da espalha Relâmpago, risca o céu Entrou na luta o Deus Israel Vai apagar este lugar Ouça o barulho de água Vai sacudir e tremer a terra Todo o céu se movimenta Vai destruir todo o mal O que não é bom vai mandar embora Já derrubou a muralha Levante a bandeira da vitória Se depare meu irmão Não estás sozinho não Na sua frente tem um varão Com espada de fogo na mão E no peito um sinto de novo Está vestido de nenhum furo Na sua coxa está escrito Que ele é Deus Todo-Poderoso Ele é Poderoso Ele é Poderoso Ele é Poderoso Ele é Poderoso Na sua coxa está reescrito Ele é o Deus Todo-Poderoso Olha aí, olha aí, olha aí O varão com espada de fogo De fogo na mão Olha aí, olha aí Olha aí o varão Com espada de fogo De fogo na mão Com um brilho nos olhos E os pés ali em vez Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Com o brilho nos olhos, os pés e nos reis Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, Jeová Entrou no meio da guerra Fez tremer céus e terra Entrou no meio da guerra Fez tremer céus e terra Olha aí, olha aí, olha aí o farão Com a espada de fogo, de fogo na mão Olha aí, olha aí, olha aí o farão Com a espada de fogo, de fogo na mão Com o brilho nos olhos, os pés e nos reis Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Com o brilho nos olhos, os pés e nos reis Ele marcha, ele marcha no meio dos lentes Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é de Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é de Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus o Vá Entrou no meio da guerra Fez tremer céus e terra Entrou no meio da guerra Fez tremer céus e terra Olha aí, olha aí, olha aí o varão Com espada de fogo, de fogo na mão Olha aí, olha aí, olha aí o varão Com espada de fogo, de fogo na mão Com o brilho dos olhos, os pés é luzente Ele marcha, ele marcha no meio dos pentes Com o brilho dos olhos, os pés é luzente Ele marcha, ele marcha no meio dos pentes Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Jeová Veja aí, veja aí o seu trabalhar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Jeová Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Vou navegando, sigo a procurar No cais do porto, sei que vou encontrar Na cidade santa, celestial Jesus foi preparar Segura em frente, nada temo porque Sou pequeno marinheiro, mas te vandeu de poder Que está comigo e mesmo dormindo, ele ainda me vê Teu barco está seguro, não há o que temer O chão curando o pecado, solte a perna da pé Deixe o vento do Espírito Santo te levar Pra onde ele quiser As fortes ondas vão passar Teu barco vim me explorar Pois o teu comando Teu barco vim me explorar 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 Pois o teu comando Teu barco vim me explorar As fortes ondas vão me explorar Teu barco vim me explorar Teu barco vim me explorar Pois o teu comando Teu barco vim me explorar Nazaré Teu barco vim me explorar Teu barco vim me explorar Teu barco vim me explorar Oxância I'm looking so APPLAUSE 수clamento As fortes ondas kämpạn Sonho Nunca vi um crente esmorecer Deus estando ao seu lado Não conheço um Deus como meu Deus Nenhum justo derrotado Nunca vi um mal prevalecer Quando o meu Deus se levanta Quando a vitória está chegando A tristeza vai embora De alegria a gente canta A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Nesta guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus ecoa Aleluia Nenhuma condenação terá Alguém que Ele perdoa Nunca vi demônio suportar Quando a glória de Deus Quando a glória de Deus desce Eu vou ficar com você Ela vai ter que cair Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Esta guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha Você vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Esta guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Em nome de Jesus Hoje você vai vencer A sua vida se prometeu A sua vida vai ser A sua vida seights A sua vida se você vai vencer A sua vida sePS A sua vida seしま Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiar em Deus E orarmos a Deus Deus ouve e responde Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Sei que a vida não é Só de momentos bons Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé e a ação Vai dar tudo, por favor Vai dar tudo, por favor Se a gente colocar a nossa fé e a ação Vai dar tudo, por favor Eu creio que vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Se a gente colocar a nossa fé e a ação Vai dar tudo, e agora a gente vai cantar Que já deu certo, já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé e a ação E deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé e a ação E deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Para mostrar a grande autoridade Da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é bem maior do que todo mundo Jesus é bem maior do que todo mundo Ele pede Ele pede, ele mata, também pode ver Porque tem autoridade É dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Para mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois Ele é muito poderoso Que outro igual não é Ele pode vir a este mundo Pelo avesso O meu Deus Que usa o homem com a queixada E Ele mata mil Foi Ele quem tocou nas águas E o mar se abriu E o povo atravessou o seguro Pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é bem maior do que todo mundo Ele é até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele fere, ele mata, também pode ver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Para mostrar a imensidão que há no seu amor Ele é o Senhor Ele é o perda até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele fere, ele mata, também pode ver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o desejo e faz o vencedor Pra mostrar em mim senão que é do Senhor Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor Meu Deus Você chorou, você pediu Tanto você insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que estás vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Só pensando em desistir Mas Jesus Que muda a história Ele já te deu vitória Só pra te fazer feliz O crente quando ora O Senhor responde A oração do crente Estremece morte E quando ele chora O Senhor O crente Tem um grande valor A lágrima do crente O crente O crente O crente O crente quando ora O Senhor O Senhor responde A oração do crente Estremece morte E quando ele chora E quando ele chora O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando a Ana orava Por um filho ela chorava E o Senhor lhe atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Abriu a boca em Jericó E as muralhas derrubou Este Deus está presente Está no meio dos crentes Pois Jesus jamais mudou O crente quando ora O Senhor responde A oração do crente Estremece morte Responde 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 E quando ele chora O Senhor Atende Tem um grande valor A lágrima do crente O crente quando ora O Senhor Responde Responde A oração do crente Estremece morte E estremece morte E quando ele chora O Senhor A oração do crente Tem um grande valor Tem um grande valor A lágrima do crente Tem um grande valor A lágrima do crente O Senhor O Senhor É o tamanho do crente A lágrima do crente E quando Ele chora O Senhor A lágrima do crente E quando ele chora A lágrima do crente Momentos tão difíceis Você passa em sua vida E já não sabe o que fazer E o que vai acontecer Só pensando em desistir Achando que é o fim E que não tem jeito, não Não tem jeito, não Situações da vida Questões mal resolvidas Te deixou na solidão Ninguém te deu a mão Coração despedaçado Triste é o teu estado Mas Deus tem solução Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai trazer bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Esse é o Deus do impossível Basta acreditar Os rios vão se abrir Muralhas vão cair É só você cantar Os céus vão se abrir Os céus vão se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando meu Deus bradar Operando ele, quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar Então ouve, adore, exalte, glorifique Você vai ver o impossível acontecer Então ouve, adore, exalte a Ele Louve com fé que esta bênção é pra você Presta atenção é pra você Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai trazer bonança Quando Deus falar A porta que ele abre ninguém vai fechar Esse é o Deus do impossível Basta acreditar Os rios vão se abrir Muralhas vão cair É só você cantar Os céus vão se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando meu Deus bradar Operando ele, quem impedirá? Ele faz o impossível pra você louvar Então ouve, adore, exalte, glorifique Você vai ver o impossível acontecer Então ouve, adore, exalte a Ele Louve com fé que esta bênção é pra você Louve com fé que esta bênção é pra você Esta bênção é pra você Esta bênção é pra você Essa bênção é pra você Essa bênção é pra você Essa bênção é pra você